Começa a estudar Cansado de tanto esperar a felicidade Saí a sua procura no mundo sem fim Tão depressa então me deparei com a realidade De que ela existe para todos, menos para mim Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos de rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, crarei o caminho O colo na noite anormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos de rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, crarei o caminho O colo da noite anormeço chorando sozinho E aí, seu Otágio, saiu, né? Saiu! Eu tô louco pra caramba, sabe? Não, mas tá bom! Depois de uma semana com bastante gripe, sabe? Nossa! Tá bom! Otágio, vamos começar a conversa agora então? Vou conversar então do seu nome completo, primeira coisa Tarcísio Ramos de Oliveira Tarcísio nasceu onde? Nasci em São Luís do Baritim E que lugar de São Luís? É, no caso, Alto Cruzeiro Você nasceu no Alto Cruzeiro? Alto Cruzeiro, é E já era cidade ali, né? Já era cidade, já Seus pais moravam lá então? Na época morava Tá, mas seus pais são da roça, né? São da roça, são da roça E aí... No caso são daqui até, né? Desse lugar aqui, como é que chama esse lugar que a gente está? Esse daqui é Bairro do Selado Bairro do Selado É, no caso aonde que eu moro hoje Aqui é onde que eu tô, né? Que nós tô fazendo a gravação É... O município tem a natividade da Serra Tá certo É, entendeu? Mas e seus pais são originais daqui então? São daqui Mas eles saíram daqui por causa da represa alguma coisa? Ou não foi não? Não, não chegou Porque a represa chega aqui perto nosso Acho que dois quilômetros mais ou menos Ela não pegou, né? Mas não chegou onde pegar No caso do terreno nosso Não pegou nada, né? Não pegou Por que que seus pais foram então pra São Luís? Não, no caso eles moraram um tempo lá E depois voltaram pra roça nova E já tinha aqui dos avôs Do pai deles, no caso Daí moraram um tempo lá e depois voltaram aqui Mas por que será que eles foram pra lá? Você sabe, já assuntou com eles? Ó, eu acho que tentaram uma vida melhor, viu? Mas quando chegaram lá, viram que não é nada aquilo que eles pensaram Daí voltaram pra origem certa deles Certo A data que você nasceu, quanto que é, Terce? 13 de... do 9 de 65 65 65 Então, aí você nasceu lá em São Luís de Paratinga Seus pais moravam lá Quantos anos você ficou lá? Ah, eu fiquei pouco tempo Acho que eu fiquei uns 10 anos 10? Então você fez escola lá e tudo? Estudou lá? Não cheguei quase na escola Porque hoje não Hoje eu entrei na escola novo, né? Antigamente eu entrava com 10, 12 anos Ah, entrava mais tarde então? Entrava mais tarde, é Na época minha Mas o que você fazia então se você não ia na aula? Não, era mais fácil você trabalhar do que você estudar Porque os pais puxavam a gente no serviço Mas seu pai fazia que serviço lá em São Luís? Ah, no caso ele fazia serviço tipo roçar de pasto No caso eles moravam na cidade e faziam o mesmo serviço que ele fazia aqui Ah, ele fazia serviço de roça lá também Servo de roça lá também E daí sempre a gente tava ajudando eles, né? Você ia ajudar seu pai então? Ia ajudar com 10, 12 anos já ia ajudar Aí depois eu voltei e daí fiz escola Tá, mas peraí, então eu vou voltar antes dos 10 anos Porque você falou que você ficou lá até 10 anos Até 10 anos, é Mas daí você falou que com 10, 12 que começou a ajudar ele Mas então o que você fazia lá em São Luís? Isso que eu quero saber Fazia assim como, seu lado? Ué, você brincava assim? Ah não, brincava, lógico Aí tirava o tempo a tudo, né? Pediu o tempo a tudo, né? Mas enquanto você morava lá, você já ajudava seu pai? Já ajudava Sempre assim, vamos supor, eu ia entrar numa escola meio-dia, vamos supor De cedo até o meio-dia eu tinha que trabalhar Tinha que trabalhar Tinha que ajudar o pai pra depois ir na escola, certo? Não tinha essa forma de ficar esperando nesse horário Pra ficar dentro de casa brincando, não tinha isso não A brincadeira sempre é sábado, domingo Depois de chegar na escola já na parte da tarde, sabe? Das quatro, cinco horas pra frente, sabe? Então você cresceu praticamente lá, mas você vinha na roça também? Vinha, vinha aqui, eu nunca abandonei aqui Sempre vinha? Sempre vinha E como é que vocês vinham pra cá? Que condição que ele trazia? Olha, na época era cavalo Sabe, tinha um lugar que não alugava, tinha um cavalo nosso Sempre vinha aqui, era cavalo, bicicleta, essas coisas Na época Nossa, é longe, né? É longe Dá o que? Eu acho que dá uns quinze quilômetros Quinze quilômetros pela estrada É, pela estrada Mas não dava pra cortar por dentro, algum lugar que era mais perto? Não dava? Não, não dava não, é essa estrada mesmo É essa estrada mesmo Então dava uns quinze quilômetros Dá uns quinze quilômetros, entendeu? Sempre a cavalo, eu vinha muito na garuba do meu pai, da minha mãe, sabe? Aí vinha dois cavalos, o meu pai e a minha mãe vinha sozinho E eu vinha na garuba, sabe? Tá certo Acaba que não tinha cavalo pra nós, no caso nós três, né? Tá certo Então, e você tem mais irmãos? Tenho, nós somos seis irmãos Seis irmãos? É Você que número desses irmãos? Eu sou... Eu sou o terceiro de cima pra baixo Terceiro? É Então você viu nascer seus menores? Com certeza, com certeza Eles nasceram aqui ou nasceram lá em São Luís? Nasceram aqui daí já Eles já nasceram aqui daí? Já nasceram aqui Porque meu pai depois voltou de lá, que ele foi em São Luís e voltou Daí não saiu mais daqui Aí ficou aqui até... Meu pai morreu em 94 anos Ficou aqui? Ficou aqui, sabe? Mas e aí você também? Você não saiu mais daqui? Não, eu saí Você quer uma saída? Daí eu tinha mais irmãos que ficou com ele aqui Por causa da mulher ou homem mesmo Que ficou aqui e eu... Você foi trabalhar pra fora? Eu fui trabalhar pra fora Trabalhei muito, eu acho que uns 20, 30 anos fora Onde você trabalhou? Ah, eu trabalhei, morei em Minas Trabalhei em Caçapá, São José, Caraguá, Batuba Mas qual que era o serviço que você fazia? Que tipo de serviço? Qualquer tipo de serviço Eu escolhi muito, sabe? Porque a gente não tinha profissão fixa, sabe? Sei E daí a gente fazia o que parecia se... Mas fala os mais diferentes aí que você acha que você fez Ah, sei lá Muitos serviços Ah, rapaz Servente Caminhoneiro Ajudando caminhoneiro Frentista Chapa Trabalhar em... Em obra, sabe? Jogando... Catando entulho Sei Tudo serviço Calipeira Na roça também Na roça Toquei muito empreitado de pasto Você tava solteiro ainda Tava solteiro Sabe? Eu queimei lá de vinte anos Eu e um colega, sabe? Uhum Inclusive o colega, o Varda conheceu Era um colega que... Nós trabalhava junto e cantava junto Era uma dupla e... sabe? Queimava assim... Na época... Chamava queimar lata, né? Certo O cara que cozinhava, lavava e... sabe? Faz tudo Faz tudo aí Queimar lata Daí nós trabalhava e fazia isso E cantava também Era dupla Vocês cantavam pra ganhar dinheiro ou não? Cheguei... Cheguei pra cantar Assim... Tipo virando chapéu, sabe? Sei Aí tava num lugar assim Na parecida do norte mesmo Um dia nós tava lá Pô, tá meio feio o negócio, sabe? Meio pouco dinheiro Entendeu? Aí eu falei, pô... Jantaiado bastante gente Só falei, ô... Parceiro Sabe? Nós com dois instrumentos Nós fomos pra comprar os dois instrumentos O que que ele te tocava? É... Sertanejo, no caso Eu sei, mas o instrumento dele Qual era? Era violão também É, toda a vida eu toquei violão Violão É... Meu pai era mestre de violão e tal Daí... Daí eu falei, ô... parceiro O negócio é o seguinte Vamos ver se vira um dinheiro aí, pô Certo? Que o negócio tá meio feio Nós temos que viajar E comer e beber E... Vamos ver se vira Aí eu comecei a virar o chapéu Ah, coitado Foi dois tempos Eu falei, pô... Essa profissão é boa, rapaz É boa, né? Chegava... Chegava aquelas pessoas de idade E falava, se você souber tal música antiga Eu te dou... Vamos supor, agora 10 reais, 20 reais Vamos supor Certo? Ah, nós... nós sabia tudo, né? Porque... né? Vocês manjalas É, nós praticava Daí nós já cantava Já... Vim dezão, vim tão No chapéu, assim... Nossa! Que legal! Nossa! Então nós vivemos tudo isso aí Entendeu? Porque tem que apelar, sabe? Você saiu com quantos anos Pra fazer... pra rodar assim? Ah, eu saí mais ou menos Com uns... Treze, quatorze anos Já saí Ah, treze, quatorze Já caiu na estrada? É, já caí na estrada Entendeu? Aham... Mas você pediu autorização pros pais Ou caiu fora? Não, antigamente não tinha muito isso não, sabe? O negócio era trabalhar Se o seu pai viesse que você... Queria trabalhar Sabe? Ele dava força É, porque hoje é obrigatório estudar, né? Antigamente não Antigamente não era obrigatório estudar Entendeu? Então você podia... Se... Se você tivesse 12, 13 anos Que iria sair trabalhar Se eu fosse pra trabalhar Tudo bem O pai e mãe mandavam Sabe? Era... Pelo menos Era um ameno Pra ele tratar Mas era um ameno Um braço ameno Pra ajudar Também Se o braço fosse bom Ele tava perdendo Isso era muito bom Era um molecão, né? Muito bom Acho que não era não O Torcio, o que você pensava nessa idade? Como que a sua vida ia ser? Eu tinha um negócio comigo Toda a vida eu pensei de sair daquela... Sabe? Daquela vida meio difícil, você não é? Não, não é que sair de melhorar muito Porque daí a gente não consegue, né? A gente que é uma classe baixa Nunca se chega a majestade, como diz a turma, né? Mas pelo menos... Comprar uma condução Comprar uma bicicleta boa Comprar um cavalo bom na época Comprar um parqueiro Tudo isso aí Hoje é sossegado pra mais, tá entendendo? Mas antigamente era muito difícil Era mais difícil É, você comprar uma bicicleta, sabe? Você comprar uma bicicleta nova Nossa! Né, Barf? A gente tinha desde 17, 18 anos Você não tinha dinheiro pra comprar uma bicicleta Que era difícil, né? Então a gente queria isso daí Você queria isso? É, a gente vai dar uma melhorada na vida É, eu vou sair trabalhar e vou ver se eu consigo Comprar uma roupa boa, um instrumento bom Um cavalo bom, uma bicicleta boa Já não pensava o carro, o moto que daí já tava meio fora de... Já era muito Já era muito, entendeu? Uma bicicleta boa, um cavalo bom, uma roupa boa Não era coisa muito difícil, entendeu? Então a gente tinha que correr atrás disso daí Tá certo Entendeu? E o pai e mãe não podia dar Pra começar que era bastante família É Eles era roceiro também Trabalhava assim Ganhava o dia a dia Não era fechado Não tinha um serviço certo Então era difícil Era muito difícil Nossa, pai e mãe Sabe? Tinha dinheiro de chapéu preso Sabe? Pra criar nós Tinha dinheiro de chapéu preso Que era muito difícil na época Certo Todo mundo tinha bastante família Tinha casa, você chegava Tinha 10, 12 pessoas Já pensou essas 10, 12 pessoas pra comer Tomar café bem cedo Almoçar Tomar café da tarde Jantar Não é fácil não Pra só uma pessoa talvez a ver Né? Tipo o chefe da família Era só o meu pai O resto não era tudo molecada E a casa de vocês aqui Nesse bairro do seu lado Quando você veio pra cá Era de pau Ou era de... Você puxou um negócio importante Aí eu falo pra turmada E a turma nem acredita Às vezes né? Eu morava em quatro cômodos E eu morava Nós e família morava Sabe? No caso era... Era seis irmãos E... Pai e mãe Daí namorava em... Era seis... No caso eram oito pessoas Eu morava em quatro cômodos Não tinha água dentro de casa Não tinha banheiro Certo? Não tinha luz Certo? E era de barro Casa de barro Certo? A luz era do que? Era a lamparina De querosene De querosene Ou de azeite? De querosene Querosene O banheiro era o que? O banheiro era tipo um... Coisa com buraco no chão De uma casinha então? Isso é Era cercado também de barro né? Tipo um quartinho de barro Com buraco no chão Era o banheiro nosso E jogava alguma coisa lá de vez em quando? O banheiro era de bacia Banho de bacia Banho de bacia Banho de bacia Certo? Quando você não tomava banho no rio Que o tempo estava meio quente Era banho de bacia E quando ficava doente aqui Longe né? Longe Como é que vocês faziam? Era o lombo de cavalo Levava o doente Já estava mal Já botava o lombo de cavalo É Ou senão você... Toda a vida teve a... Teve as pessoas mais baixas Mas as pessoas melhores de situação Na época tipo era fazendeiro Se você tivesse um carro No caso você já era fazendeiro A pessoa que tinha um carro no bairro Era considerada fazendeiro Entendendo? E daí aquela pessoa Via que a pessoa estava vendo Um negócio extremo né? No caso né? Com a doença aí que não tinha jeito Daí você ia lá e falava Dá pra você levar uma pessoa Uma criança e tal A pessoa pegava e socorria Essa pessoa que tinha uma condução Mas tinha outros jeitos também né? Que dava fazer o remédio em casa Remédio caseiro O meu pai era muito... Usava muito remédio caseiro Eu tinha um livro Sabe? Que nós tínhamos mais de mil Pranta Pranta Você não entende? Era caseiro Benzimento Certo? Hoje quase ninguém existe Mas aí né? Antigamente eu levava muito crianças Para benzer Tirar quebrante Certo? Na minha época tinha muito isso Tinha muito Pessoa que dava remédio de benzimento Só tinha muito E você hoje Você ainda lembra alguns chás Que seu pai usava E você usa ainda ou não? Ah com certeza né? Tipo resfriado né? Então fala aí o que você usa Tipo limão com... Com... Com mel Né? Gengibre né Eduardo? É Sabe? Esses matos de... Neuvalginho de horta Neuvalginho de horta Mas ele usava neuvalginho? Usava na época eu usava Alecrim Alecrim pra que que ia servir? Pra... 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 Um punhado de coisas Certo? Certo? Tinha um punhado de... Sabe? Você conhece aquele cipó São Domingo? Conheço também Pui na pinga na época Na pinga? Na pinga, é Meu pai usava na pinga Não fazia chá cipó São Domingo? Não, ele usava mais na pinga Entendeu? Nossa Porque punha bastante cipó e pouca pinga sabe? Daí não ficava forte Então quando a criança assim Ele precisava Ele dava meio cipó São Domingo só Só pra remédio Você lembra pra que que era Cipó São Domingo ou não? Ah não lembro mais viu Não Mas tem um punhado de defeito É Tem um punhado de... De uso É de uso, é Tá certo E aquele mato mamangava Usa pra alguma coisa? Mamangava também Tem também Você lembra pra quê? Aquela tem de uso ainda Pra que que você usa aquilo? Ah tem um punhado de defeito também É? É, tem Entendeu? Entendeu? Então tá bom Ô Tarso, vamos ver se dá pra acender a luz? Dá Que tá ficando escuro Deixa eu acender Eu prefiro que você acende pra mim, por favor Obrigado Aí já Então Tarso Você tem uma história com a música Ele tá ali ó Ah eu já filmei ele É, ele tá ali Entendeu? Então daí no caso Ele pegar um violão O negócio dele é samba Samba? É, é samba Sabe? Mas que tipo de samba? Tipo... Cantor de samba antigo Sabe? Você consegue cantar alguma que ele cantava? Ou não? Ah eu acho que consigo Será? Eu vou ver Hoje eu tô ruim Um pedacinho Se não der só pelo menos um Segura o coco Vai Pera aí Deixa eu achar uma altura Pode Segura o coco Segura ai 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 Não deixa o coco cair Quer pro coco não quebrar Ai ai Segura o coco Segura ai 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 Não deixa o coco cair Quer pro coco não quebrar Oi da família Ai 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 é mais criança Ai 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 Agora é Professora de dança Ai 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 É uma menina Que tem gosto na vida Da família do seu Gunga Ai 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 é mais querida Então segura o coco Segura ai 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 Não deixa o coco cair Quer pro coco não quebrar Ai 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 Segura o coco Segura ai 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 Não deixa o coco cair Quer pro coco não quebrar O Chico Gunga fez uma festança Se teve muita partura Se teve muita partura Brincadeira pras crianças Na hora da dança Ele saiu pra dançar O Zé Bunga na sanfona Manegunda pra tocar Então segura o coco Segura ai 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 Não deixa o coco cair Quer pro coco não quebrar Ai 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 Segura o coco Segura ai 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 Não deixa o coco cair Quer pro coco não quebrar Muito legal Eu vi a cobra que rodeu minha canela Eu passei por cima dela Eu passei por cima dela Mas não sei que cobra é Se é caninana ou luto ou cascavé Então segura o coco Segura ai 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 Não deixa o coco cair Quer pro coco não quebrar Muito legal Então essa música é dele É dele? É dele Que legal É a autoria dele Você conhecia o Zé Bunga? Segura o coco Eu conhecia Entendeu? Então Eu queria ele cantar Mas eu Então Inclusive as crianças de São Luís Na época que ele andava cantando Ele saia pra rua Turma Olha o homem do Segura o coco Olha o homem do Segura o coco As crianças Olha o homem do Segura o coco Olha o homem do Segura o coco E todo lugar que ele cantar Turma pedia pra ele E você assuntou com ele? Onde que ele aprendeu? Como é que ele começou a tocar? Como é que ele começou a compor? O meu pai serviu a revolução Daqui da Roça Chamaram ele Chamaram ele Pra revolução Trinta e dois Trinta e dois Revolução Trinta e dois No caso ele era aposentado da revolução Sei Ele recebia né Ele recebia Meu avô também Aqui na região nossa Foi só duas pessoas Que ficou no conhecimento Era a mulher de um tarde Em São Luís também Ela era enfermeira na época Chamaram ela também Era a mulher do Chinica De um tarde Chinica Que muita gente só nos conheceu Que hoje já é falecido também E meu pai Foi só essas duas pessoas Que a maioria era chamado Mas fugia de lá Fugia de lá Fugia de lá Só dava uma brecha e a pessoa fugia E o meu pai e essa mulher Ficou até na final Na final a turma falava Quem Deus tem que passar em uma casa lá E deixar assinatura lá Que mais pra frente pode aparecer um direito E nisso passou muito tempo Acho que passou o quê? Quarenta anos Pra vir assim E apareceu mesmo né Pra vir esse direito Entendeu? Daí quando veio Daqui no caso Essas duas pessoas Só que Que receberam Que ficaram até no final Por aonde que deixaram Que muita gente tinha medo Chegar lá e Deixar o nome lá E a turma Chegar de volta Não, sabe? Não deixar sair de lá Não deixar vir embora Então meu pai Enfrentou tudo isso Tá, mas nós estamos falando de música Você veio falar da revolução Que questão é essa? É daí pra lembrar No caso que meu pai E daí Mas daí tem Tem o porquê Lá na revolução Ele tocava pra turma Pra aqueles policial Mais Tá, mas é Formado E ele já começou a tocar Lá No caso Não, mas não foi lá que ele aprendeu Não, não foi lá Ele já sabia Já sabia antes Mas ele era de família De Fulhão Não, é O irmão dele é Arthur Fulhão Fulhão de Reis O do Divino Não, o do Divino era tudo Cantava tudo Cantava tudo O samba É meio que nem eu, sabe? É, né? É, assim, cantava Fulhão Cantava música de igreja Hino de igreja Samba Também A gente arrisca algum Entendeu? Então Ele era meio desse jeito Entendeu? Ele fazia meio de tudo E de lá Quando chegava lá Ele era um... Talvez no bando deles Que foram daqui Era o único que tocava e cantava E daí pegaram misagas Aqueles policial Que na época era tenente Era esses... Sabe? Categoria mais alta Que gostava de música Ele entrou no meio E era o peixinho dos caras Que os caras gostavam E ele sabia Entendi Vamos voltar pra você, Tais Você se inspirou nele? Aprendeu com ele? Com certeza Com certeza Nossa, eu... Meu pai é um instrumento Você tem que... Você tem que saber tocar Mas você pediu pra tocar? Ele botou na sua mão E ele falou... Não, você vai ter que aprender O seu pai... Seu tio tocava Seu vô tocava Seu irmão Seu irmão Sabe? Eu tenho irmão que morreu com 32 anos No caso Chamava Rosemir O Vargo conheceu muito dele Nossa, o cara era um artista Sabe? O cara eu não entendia muito Ele trabalhava em São Luís Na prefeitura No departamento de cultura Em São Luís Sabe? Daí o cara sabia muito O cara tocava Cantava Participou em televisão Sabe? O cara era muito bom Então, daí Eu inspirava muito no meu irmão Que era mais velho que eu No caso E no meu pai Primeiro no meu pai Lógico, né? Daí ele fala assim No meu irmão Vocês tem que saber tocar Seu pai Toda a vida Toca e canta Vocês tem que saber tocar E daí como novo E nós já gostávamos Lógico, tá no sangue Daí não tinha como Daí puxinha aqui na cabeça Nós tem que aprender Só que no caso Foi outra coisa Que nós aprendemos no caso Do nosso tempo No caso Sertanejo É E no tempo dele era samba Então Vocês começaram no Sertanejo No Sertanejo Quando que você começou A primeira vez Que você começou A botar a mão no violão E falou Puxa que saiu uma música Como é que foi? Eu acho que com oito anos Eu já Eu já fazia alguma coisinha O instrumento era seu? Como que era? Não O instrumento era da casa? O instrumento era um instrumentinho velho É Que o meu pai tinha O meu pai sendo Professor de violão Tocava um instrumento velho Porque não tinha condição Não tinha condição de cobrar Já tinha um instrumento Que nem o meu hoje Aham Nunca tinha um instrumentinho desse daqui Mas seu pai cobrava pra dar aula? Não O pai não cobrava nada Na época não tinha isso Não Na época não tinha isso não O primeiro avanjo que eu aprendi Sabe? No caso ele ensinando até um pouquinho É o menino da torteira Mas o menino da torteira Uh 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 Um Uh Um Um Uh Um Se inscreva. 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 alguma coisa ou era não gostava e não não a minha montagem quando comecei a tocar até já falei provar quando eu comecei a tocar o que com que eu queria eu queria aprender um pouquinho para nós gostar tocando ou tem uma turma ele tocando eu chegar aí eu também sei alguma coisinha entrar no mês antes de participar participar só que deus foi bom comigo daí eu consegui aprender um pouquinho a mais não consegui seguir carreira porque não é difícil é muito difícil chance né chance para seguir carreira é difícil né mas pelo menos a divertir a divertir sim é um aniversário uma festinha usa um barzinho aí tocar a gente sabe uma coisinha sabe né legal mas e hoje hoje você tá morando aqui no seu lado né qual que é o seu trabalho hoje eu trabalho na prefeitura prefeitura vai 13 anos o que que é o seu trabalho é conserver de estrada conserver de estrada se tem uma ponta quebrada eu ir lá passar para quem no caso encarregado da cidade que tem uma ponta quebrada um boeiro precisando fazer uma estrada com pisando um cascalho eu passar para ele e limpar a beira de estrada capinar limpar um cerveja é conserver é fazer a sair de água mas então mas é o seu ganho não é só isso porque não a gente tem outras fontes né mas você faz também conta aí porque aí é só a parte da tradição né da roça então no caso a gente se for viver só desse emprego não dá não dá não salário é pouco não a gente não consegue então que a gente tem que fazer o que aqui o mesmo leitinho que o leitinho faça um queijinho também é o que ajuda a gente só certo que senão não consegue né sobreviver a mulher trabalha mulher trabalha nessa delas ajuda muito eu sim a filha trabalha aqui em casa todo mundo tem que trabalhar todo um trabalho todo mundo tem que trabalhar então já se falou de mulher e filha como é que conheceu sua esposa onde foi a minha esposa no caso ela mora no bairro vizinho aqui e mais um mês criado juntos aliado mesmo é criado mesmo tipo eu moro um bairro só do dela sabe morar um bairro só do dela na época então nunca em toda festinha coisa que sentava e como é que você percebeu que você estava afim dela a sei lá eu casei velho eu casei com 31 anos tá hoje vai 20 hoje não pode eu digo agora agora faz 22 anos que eu sou casado o primeiro casamento de vocês primeiro casamento é que pediu tudo tudo então ainda era meio não era assim essa namora só em casa sair não liberar a menina você você sair com ela sei então se encontrava com ela na casa dela ou acompanhado ou acompanhado quando quando você ir na festinha irmã junto o irmão junto tá certo ainda é que era bem nessa época né se casar onde são lisa na atividade a casar no são luis são lisa teve festa e fez nossa lá o aqui não havendo na casa do pai da menina na casa do pai dela é novo no bairro da serra azul que não vai né tá certo né e a religião de vocês como é que eu sou católico a família assim católico vocês frequentavam a missa as festas tudo com certeza o pai era festeiro era o pai nosso pai toda a vida foi muito religioso desde festeiro religioso né e eu sei que mesmo coisa de sair eu e eu tanto eu como a mulher sou muito religiosa a minha mulher trabalha na igreja sei sabe nossa nós somos muito religiosos católico ea mulher sua acompanha você na cantoria não não é muito acompanhada não sabe ela se digo assim ela canta junto não não canta eu tenho uma filha que toca e canta muito a filha que nós toca e cana muito pelo menos daí eu tenho certeza que eu vou deixar a herança essa vai passar a herança essa boca e musical já não é o meu gênero de música no caso música mais antiga assim coisa mais as músicas nova paulo fernandes é maria mendonça é jorge mateus o livro é vitor leo você não se toca tudo toca e canta tudo certo você tá morando na roça você já experimentou a roça ea cidade porque que você preferiu a roça ano em primeiro lugar que aqui no caso é meu né aqui no caso é nosso então o que um daí a vida cidadão é muito difícil né você viu o que está acontecendo tal tal você então na roça é um pouco mais tranquilidade não digitei 100% mas é um pouco mais tranquilidade você fala problema segurança com certeza segurança com certeza mas você não pensa na qualidade de vida assim também tipo de outra assim alimentação o ar o barulho com certeza eu vou falar a verdade eu não troco essa vida aqui com nada porque uma vida que você mora no que é seu a hora que quiser na cidade graças a deus hoje você pode sabe que graças a deus tem a condiçãozinho da gente sabe o carrinho velho da gente uma motinha velho da gente você pega e você vai então mil vezes eu tá morando aqui a hora que eu quiser para a cidade eu vou cá e daqui até uma hora daqui uma hora lá entendeu que é em são luís daqui meia hora falar tá sendo então sair eu prefiro meu ver daqui eu acredito que eu não saio daqui por nada só no caixão só no caixão é que não troca essa vida aqui com nada deus ajude que aconteça isso isso é legal outra e outra daqui pra frente o que você espera assim da sua vida porque você já tá com a filha criada né com certeza trabalhando você já está estabelecido economicamente a minha filha já tirou carta no caso já comprei uma condução para ela que são móvel ela você vai cantar bem melhor do que quando eu era moleque não dá um cuidado não consegui dar uma bicicleta pra mim então minha filha já está se virando já tá já tirou carta já estudou o último estudo oitava certo certo já tirou carta já está trabalhando já tem a condição dela então ela tá não sei tá no caminho certo tá mas eu quero saber o seu sonho o meu sonho é aposentar e aposentar a sua empresa é para trabalhar não não parar de parar se não consegue mais mexer com um negócio meu que eu tenho tempo fazer um você tem que bater cartão e sem ter que bater cartão eu sou meu patrão e não tem que dar opinião a ninguém certo apesar do meu serviço ninguém da minha ajuda a paciência ainda mais mesmo assim eu tenho eu tenho um serviço então você tem que tem que entender não e mais a minha coisa é aposentar e ficar sem nada mas qual serviço vai escolher fazer aí eu vou mexer com criação é uma coisa que eu mexia a vida inteira e a coisa que eu fiz a vida e eu tudo consegui foi com isso então só que daí eu vou montar um plantel melhor né né bem melhor mais porque daí eu tenho tempo para mim vou cuidar melhor do que eu tenho entendeu daí eu meu plano é esse tá certo fala uma coisa que o seu pai e sua mãe te deixar de herança que você falou de herança para sua filha e que você tem orgulho que você fala assim puxa vida que bom que eu fui filho desse casal aí aí eu acho que eu caraca caráter acho que é a melhor coisa que meu pai deixou meu pai amizade amizade meu pai tem amizade com todo mundo só meu pai nunca tem um inimigo da amizade com todo mundo sabe todo mundo chegava abraçar ver tal tal ele era carregado que nem um já uma flor para todo lado porque é o caráter pessoa pessoa não pensava prejudicar ninguém não pensava de querer sabe o mal para ninguém sabe então meu pai deixou isso comigo inclusive eu sou eu acho que eu sou quase a mesma coisa né você pode ver que eu gosto em festa gosta de cantar nós sabe então eu não tenho maldade assim de pensar de fazer o mal para os outros então eu acho que a mais coisa que eu acho que o meu pai deixou a riqueza que meu pai deixou foi isso caráter meu filho você tem que ser homem se você tratar tal coisa você tem que cumprir se você fizer negócio tem que pagar se você tem que andar certo se você tem um serviço tem andar certo se você cumpre um negócio da pessoa você tem que pagar sabe se você tem uma família você tem que cuidar você tem que ser tem que ser macho tem que ser homem entendeu então isso aí a gente guardou tudo né que o pai da gente deixou de herança para a gente e acho que a melhor coisa dinheiro para falar só vai deixar dinheiro dinheiro eu não sei dinheiro dinheiro ganha senão dinheiro ainda trabalha agora o que a gente tem tem já pensou que o meu pai fosse um ladrão fosse um maconheiro fosse um né e se ele deixasse isso para mim de herança eu tava eu tava ruim nada então nada disso ele foi e deixou só o que né o deixou só o coisa que ele achou que era importante você não voltar se tem alguma música que você acha que reflete isso que você acabou de falar nessa herança que ele deixou para você você lembra que ocorre assim rápido a tem muito uso né é a tem bastante tem bastante músicos e você vai cantar assim você abre nem consegue nem consegue porque nem aquelas a saber quando você vai ali ó é uma coisa que vai aquele show que está fazendo isso pode ver tem dois microfones e tá fazendo no mercado do mercado são liso bem tá tá escrita ali tá a data ali que ele tava fazendo né então nossa é uma coisa que vai tentar então a mas eu acho que eu não consigo mas não tem problema vai parar no meio vai ficar com choro não tem problema eu acho que eu não consigo nem 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 começar nem nem começar eu acho que eu não consigo principalmente olhando nele ali ó ai meu deus do céu então esquece né esquece esquece porque ó o vídeo está ótimo já se você terminasse com isso aí já acabou já deu vídeo é difícil é difícil é difícil mas com orgulho eu falo isso né não que a gente fala aí a tal tal o seu você também não consegue cantar porque eu sei não é a melhor coisa que quiser eu agradeço eu não consegui cantar que eu tenho certeza que ele a um de que a um real tá tá sabendo porque eu não consigo então é como se você tivesse cantado é como eu tivesse cantando e ele tivesse aqui o tipo no seu lugar assistindo eu cantar entendendo hoje hoje a presença depois que na época ele que ele conhece o seu eu cantando um punhado de vez muitas vezes a gente se sentia com ele que nossa é demais é demais hoje eu tenho prazer sabe já fiz um punhado de vez de subir num pau cantar com a filha a mim igual eu fazia coisa seria pouco tem esse privilégio é o seu se criar uma filha ensinar ela tocar e cantar e depois eu subir no no palco você cantar com ela é pouco que tem esse privilégio e eu graças a deus tem isso entendeu eu agradeço a deus porque a lista tá bom bom então vou deixar o ser livre agora o vídeo já tá pronto é só você se você quiser falar mais alguma coisa aberto o microfone para você não eu agradeço ao o guardo aqui na verdade nós são colégio também de folia certo colégio e colega de muitos anos entendendo arriscando cantar as modas junto não ensaiado não tem nada saia não tem nada é mas nós arriscando cantar as modas junto em folia lá nós não se dão muito bem nas folia na folia que nós cantamos do ano nós se dão muito bem então agradecer ao seu chico eu agradeço não agradeço eu agradeço que nós precisamos de muita mais gente assim do seu tipo para dar força nós para correr atrás para levar nós nos lugares para filmar nós para mostrar o pouco que nós sabe certo nós precisamos de muita gente igual você eu agradeço muito a você que desde a época eu conheci você você acompanha nossa folia sabe corre atrás e tal tal manda vídeo manda quem sabe lá um dia nós se você não seja empresário mas eu não eu adoro fazer o que eu faço então tá bom mas quem quem sabe se você acha o seu empresário através do vídeo aí tudo bem então mas quem sabe um dia alguém tá assistindo nós pô esse carro vou trazer tal tal tem né aí eu dou o seu telefone isso o cara tem um talento você né no cara tem um talento e eu vou aproveitar esse talento da pessoa legal então eu agradeço a você Deus ajude que aconteça isso que corre atrás que que vem aqui filmar é pessoa desses tipos nós precisamos muito mais beleza né então mas você não quer encerrar você com vários de uma que vocês conhecem bem que vocês têm ensaiado vamos 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 nós vamos porque aí nós encerra com isso aí porta do mundo vai vamos riscar essa mão lá o som da viola bateu no meu peito doeu meu irmão assim eu me fiz cantador sem nenhum professor aprendi a lição são coisas divinas no mundo que vem um segundo a sorte mudar trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar tem versos que falam e cantam o mal se espanta e a gente é feliz o mundo da rimas e trovas eu sempre me trova das coisas que fiz por muitos lugares passei mas nunca pisei em falso no chão cantando interpreto a poesia levando alegria onde a solidão cantando interpreto a poesia levando alegria onde a solidão o destino é o meu calendário o meu missionário é a inspiração a porta do mundo é aberta minha alma desperta buscando a canção com minha viola no peito meus versos são feitos pro mundo cantar é a luta de um velho talento é a luta de um velho talento venido por dentro sem nunca cansar é a luta de um velho talento venido por dentro sem nunca sem nunca cansar é isso aí Sojico muito obrigado muito bom vai ficar muito legal viu e isso é sem saio sem nada eu to rouco pra caramba é nossa a gripe eu to com esse friado forte não mas então serve legal eu to vendo que você está dando massa não tô 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 ruim mesmo que a garganta Quando o branco não chegou eu já estava no braço dela